O que é o atleta? São os 17, José Carlos Pereira Parabéns, eu em relação ao José, tenho poucas palavras para dizer Eu, infelizmente, no ano passado não consigo apanhar muito de jogos para os estudos a sério E acabei mais por conhecer o Zé durante a pré-época deste ano quando ele acompanhou a equipa sénior E só por aqui dá para percebermos um bocadinho do que é o Zé Aquilo que foi o trabalho do Zé durante o tempo que fez formação O rapaz que é primeiro ano de Júniors, fazer pré-época com sénior Já ter inclusive minutos na equipa sénior é realmente um exemplo para todos os jogadores da formação do Bayern terem Pois, acho que é um objetivo que não todos nós sabemos de ter Pois, trabalhar sempre com algum objetivo para sermos alguém Não só no futebol, mas mesmo por pessoas E acho que este prémio acaba por estar vestido dentro destes parágrafos Para dizer parabéns Eu tenho um problema Boa noite a todos Antes de mais queria agradecer a contribuição do prémio a mim Queria agradecer que foi a equipa que contribui para isto A equipa que apesar de ser o meu primeiro ano no Bayern Fizeram-me sentir em casa como se eu estivesse aqui há muitos anos Agradecer à equipa técnica e aos diretores Ao próprio Zé Único que me ajudou muito Agradecer também aos meus pais que também fizeram um esforço para não faltar aos treinos e aos jogos Mesmo às vezes sendo bastante difícil E agradecer aos séniors que sempre que eu fui lá me tratar muito bem Obrigado a todos